de anjo. Ficar interna com colegas da mesma idade, eu acho que pode ajudar muito nesse início de convivência. Só que a garota tá afim de fazer entrega. Mas isso foi ideia da Stefania, não queria isso. Como assim? Pai, eu falei que tava tudo bem só pra não arranjar confusão, mas é óbvio que eu sou mulher que ia me ver longe daqui. Agora eu vou ter que passar cinco dias por semana longe de você. Nesta sexta, oito e meia da noite, carinha de anjo.